Caio, eu sou uma pessoa totalmente impressionável, é uma garota que escreve. Aí tá danada, né? Como eu faço pra exercitar o equilíbrio na minha mente? Eu gostaria de ser mais fria e menos emocional. Não, acabei de falar pra outra moça, tudo que eu disse serve pra você. Qual é o melhor exercício ou forma de executar esse autocontrole? Acabei de falar. Pois muitas vezes minha mente é mais fantasiosa do que realista. Acabei de falar, você tem aí fé e Romanos 8, escreve aí Romanos 8. Mesma coisa, mesma história. Caio, Deus fala o que devo fazer do meu futuro, como o pessoal pentecostal coloca, ou devo acreditar no existencialismo humano, cristão, em que Deus abençoa aquilo que eu escolhi? Por que você não para com o existencialismo, com o pentecostalismo, com esses ismos todos? Porque isso ainda é coisa de criança. Só vive pela fé, o dia de hoje. No dia de hoje. Ai meu Deus, eu vou orientar minha vida por profecia? Tábua ou hija? Vou orientar minha vida por cartomancia? Vou orientar minha vida por previsão, por predição, por profecia? Claro que não. Eu vou viver o dia chamado hoje, como Jesus disse, para eu não andar ansioso. Quem busca profecia anda ansioso. Eu não devo andar ansioso de nada. Devo viver o dia de hoje. Meu Pai Celeste sabe de mim, cuida de mim. E eu vou fazer o melhor hoje. O nome disso não é existencialismo cristão, não. É caminhar pela fé, pura e simples no Evangelho. Será que o óbvio se tornou impossível de ser compreendido? Será que o simples não consegue ser entendido? Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, minha gente.